Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, aqui sou o André Ascar, diretamente de mais um CP Responde, uma live que toda segunda-feira a gente tem aqui no Corrida Perfeita. Já ia falando aqui no Clube Corrida Perfeita. Aqui não é o Clube Corrida Perfeita, mas venha para o Clube Corrida Perfeita. Pois então, hoje eu vim aqui para falar sobre esta medalha, sobre mais do que essa medalha, sobre essa experiência. Eu não coloquei meu nome aqui, não botei meu tempo, porque eu não queria pegar uma fila louca para fazer esse negócio, fala sério. Mas, medalha está na mão, não sei se vocês sabem, mas houve uma corrida, entre várias outras corridas que tiveram nesse final de semana, que foi o UTMB Paraty, é um circuito de corridas de trilha da marca UTMB, conhecido também pelo Ultra Trail do Mont Blanc, lá no Chamonix, naquele... Chamonix, não, né? Chamonix, não, né? Lá no Chamonix, que faz aquela corridinha de 170 quilômetros. E para prestigiar, mais do que prestigiar, para saborear um pouco do que seria correr dentro de uma prova organizada pela UTMB, eu fui lá para saber de qual é e correr 110 quilômetros lá na rua, na trilha, no estradão, na mata, lá em Paraty. E se você quer saber um pouco mais de como é que foi essa aventura, se liga aí que eu vou falar um pouco sobre esses 110 quilômetros lá e também tirar as dúvidas, porque aqui é o CP Responde, né? Então lembre-se, coloque suas perguntas no balãozinho aqui embaixo, que aí a gente vai trocando uma ideia, falando sobre corridas de trilha e ultramaratona, essas coisas de corrida aí no mundo que a gente gosta de experimentar. Bom, vamos lá! Por que eu inventei esse negócio de correr 110 quilômetros? Bom, parece que é uma novidade, né? Que eu sou muito doido, já tinha feito isso esse ano mesmo. Pois é, é que a galera da UTMB, eles são bem malas, né? O que acontece? Antes da criação desse circuito da UTMB, bastava você ter os seus pontos ITRA, né? Pontoação ITRA, que é a International Trade Running Association, que ele vai lá e bota em cada prova uma pontuação que você vai fazendo e de acordo com a pontuação você pode se candidatar a fazer a prova que eu falei inicialmente aqui, o do Chamonique, que é fazer os 170 lá do UTMB, ou então do CCC, do TDS, são as várias provas que tem nesse festival que ocorrem na mesma semana lá no Mont Blanc, né? Lá em Chamonique. Então, nesse sentido, você tinha que juntar vários pontinhos, né? Eu já estava com essa vontade, né? De ir lá para o Chamonique e tal, ver como é que era esse negócio, sentir o cheiro, sentir o gosto, né? Morder aquele negócio, ver como é que era estar lá correndo. Só que para isso, você precisava fazer uma pontuação dentro dessas provas. E esse ano, mais ano passado, é que virou essa chave para eu correr nas trilhas, né? Só que também foi quando eles iniciaram com uma nova pontuação para você poder se inscrever para ir para o sorteio, né? Lá no Chamonique. Que é que você tinha que ir lá e fazer uma prova da marca deles. É malandro, né? Pouco, né? Tem que ser da marca deles para você juntar uns diamantezinhos lá deles. É assim você poder concorrer ao sorteio, digamos assim, para você se sortear, né? Para você poder ir lá sortear e fazer a prova. Aí eu me inscrevi nessa prova, fazendo 110. No 110, você vai lá e tem três diamantezinhos. Então, você tem três oportunidades de poder entrar no sorteio para você poder ser sorteado e participar dessa prova lá no Chamonique. Para poder participar, não, né? Você vai para o sorteio, já tem a possibilidade de você poder pagar pela inscrição da prova. Não tem almoço grátis, né? Vamos lembrar disso sempre. Pois é. Então, foi. E a prova foi numa cidade, em Paraty. Uma cidade que eu tenho um carinho muito grande. Tenho um apego sentimental. Aqueles negócios de lembranças da infância e tudo mais. Paraty. Que era muito bom. Eu ia passar muitos verões ali em Angra, ali do lado de Paraty. A gente passava lá e foi muito bom. E eu queria me conectar com a mata ali mais uma vez. E, querendo ou não, correr uma ultra é sempre uma coisa que eu gosto de falar, que é conversar com Deus, né? Então, a gente vai lá para o meio do mato, ficar sozinho, trocar uma ideia, se superar, sentir as dores, perceber o seu corpo, ver o ambiente e tudo mais. E é uma grande transformação. Normalmente, a gente nunca termina a prova como começa, né? A gente sempre aprende alguma coisa, sai de uma forma diferente ali do mato, da corrida. Coisas que são bacanas para se levar para a vida. E aí, eu espero que eu consiga levar para a vida toda a calma e paciência que eu tenho agora, depois desses 17 horas e 36 minutos. É, foi tempo para dar nada. 17 horas e 36 minutos nessa prova. E eu vou contar para vocês agora, mais ou menos, os bastidores e também como é que foi isso, né? Bom, eu cheguei lá em Paraty na quinta-feira, quinta-feira à tarde. Desci em São Paulo, fui para o Guarulhos e de lá encontrei um amigo meu que me deu uma carona descendo lá para Paraty. E a gente foi chegar lá por volta das 4, 5 horas da tarde. Eu fui para a minha pousada, peguei as coisinhas já para fazer a... Pegar meu kit e tudo mais e dar uma corridinha para soltar na cidade. E aí, foi bem tranquilo. Já deu para sentir um tanto do clima, desse calor, dessa bolha quente, né? Que rolou nesse final de semana. Meu Deus do céu, estava quente para danar. Pelo menos a quentura mesmo só pegou de verdade no domingo, né? Mas, cara, no sábado, na sexta-feira ali, já estava quente para danar. E assim foi. Fiz a corridinha e vamos para a prova. Sexta-feira eu ia curtir uma praia lá para relaxar porque era só 10 horas da noite que larga. Mas, com o meu histórico de atleta, não estava me favorecendo muito para dar uma soltada ou fazer alguma coisa. Ficar mais no sol. Ficar no sol também cansa. Eu preferi ficar na minha caverninha, no meu quarto lá, esperando, relaxando. Esperando pela prova. Alongando, fazendo uma liberação, comendo, me hidratando bem e dormindo o máximo que fosse possível. Porque largava as 10 horas da noite. Então, eu tinha que estar bem descansado para a hora da prova. Vou te falar que eu até prefiro uma largada às 10 horas da noite do que uma largada às 3 horas da manhã. Então, às 4. Porque acaba que muitas vezes você não consegue dormir mesmo e não enrola. É mais fácil. Vai logo 10 horas da noite e não dorme. Está tudo certo. Já termina antes. Não chega na outra noite. Que essa era uma meta minha na corrida. Era não pegar duas noites na corrida. Então, material separado ali para fazer a prova. Para correr. O headlamp. Tinha que levar dois headlamps. Tinha uma parada muito louca da organização que eu não entendi. Eu acho que nenhum outro atleta entendeu. Não, acho que mais os treinadores. O atleta entende muitas vezes as coisas que a gente não entende. É que os caras botaram de materiais obrigatórios para levar um fleece. Sabe o que é um fleece? É tipo um casaquinho leve. Sacou? Mãe comprida e tal. É, casaquinho. Uma prova que ia ter a mínima de 22 graus. Precisava de levar um casaco para cima da montanha. Tinha que carregar o tempo inteiro lá na mochila. Não, e não só isso. Você tinha que levar também uma segunda pele. Aquela blusa mais fininha. Que fica coladinha no corpo. Tinha que levar essa também. E outra que também tinha que levar. Que era o casaco impermeável. Ou seja, você tinha três coisas, meu irmão. Eu achava que ia nevar. Na hora que eu chegasse lá em cima, na Pedra da Marcela. O negócio ia estar nevando. Que eu ia ter que usar minhas roupas todas, meu. Mas, pelo amor de Deus. E aí, tinha que carregar isso aí tudo, né? Fora isso. Eu ainda planejei a prova para eu carregar ali. Tinha dois drop bags. Um drop bag no quilômetro 34, se eu não me engano. Não é 34? 33? Ali embaixo. Na base ali do... Eu já esqueci o nome do lugar que a gente subia primeiro. E depois o outro lá no quilômetro 77. Então, estrategicamente, eu botei ali algumas comidas, né? Basicamente gel. Que eu colocava para não ficar carregando esse peso todo comigo o tempo todo. Gel nesse drop bag. Gel no drop bag. E outra coisa que era essencial. Que eram meias para os pés. Meias limpas. Para que o pé pudesse ficar o mais seco possível, né? E com menor atrito. Porque vai sujando. Areia vai entrando ali. E fica tudo muito ruim. Então, basicamente, eu coloquei comida. Assim, uma troca de roupa para o quilômetro 77. Dependendo da maneira como minha roupa estivesse. Botava uma roupa nova. Para me sentir novo. E continuar correndo, não é mesmo? E assim foi a estratégia de colocar as coisinhas nesses sacolas mais para frente. Eu larguei com uma camisa de manga comprida. Ela é basicamente uma segunda pele. Mas ela não tendia a esquentar tanto. Só que o espertão aqui esqueceu. Porque eu gosto muito de fazer com ela no sol. Porque ela é branca. Ela reflete. E isso faz com que eu fique mais fresco com ela do que sem ela. Do que com a incidência dos raios solares diretamente na minha pele. Minha pele, querendo ou não, é mais escura do que a camisa branca. E com isso ela reflete menos essa radiação solar. Só que aí eu larguei com a camisa, né? E o interessante é que para a largada, da minha pousada para a largada, eram dois quilômetros. E aí, claro, eu fui já correndo no trote. Minha mão, cheguei lá num suadouro que eu falei, é, hoje o bicho vai pegar. Aí fiquei lá na largada, cheguei lá umas 9h55. Olha lá, tinha até cinco minutos de preza para a largada. Não perdi a largada, eu não perco a largada. Não tem esse negócio. E aí cheguei lá 9h55 para a largada. Aí eu fui ajeitando, fiz minha oração, pedi a Deus que me protegesse, que pudesse fazer tudo que estava ali para o dia, que estava tudo certo, que viesse, que eu pudesse não me machucar na prova. Querendo ou não, um dos piores problemas de uma prova de trilha é você se machucar. E aí eu, com esse meu tornozelo de paçoca, que já tinha virado duas vezes no último mês, a chance de dar um ruim não existe, né? O pé direito ainda não estava também 100%, a queda da escada aqui tinha dado ruim. Então a gente ia na fé. E é preciso ter fé. É preciso confiar para não ficar com muito medo e a gente acabar não indo. E aí fiz ali o meu, o meu, meu caceta. Só um instante, gente. Instante. Já volto. Não perde o fio da merda, não. E aí, tem alguém ainda aí? Bom, galera, voltei, voltei, voltei. Voltando a falar aqui um pouco sobre a UTMB. 110 quilômetros lá de Paraty que eu fiz agora. Então, retornando. Como eu ia falando, eu estava lá na largada. Ia largando, pedindo adeus e tudo mais, proteção. E vamos nessa. E estava no suadouro danado já, né? Clima quente, todo mundo junto ali, abafado demais. Estava muito quente lá em Paraty nesse dia. Aí, o que que rolou? Eu fui dar o play no relógio. Aí eu olhei para o relógio e fui lá buscar o mapinha, né? Porque a gente coloca no relógio, para não se perder no meio do mapa. Você vai lá e desce o arquivo GPX. Coloca no seu relógio. Lógico, para quem tem um relógio para isso. E ele vai te dando as orientações sobre se está fora do caminho ou não está. Isso é muito importante, principalmente em provas menores. Pô, a prova lá estava cheia. Tinha muita gente, né, cara? E foi uma prova no qual eu achei que eu fosse estar solitário por muito tempo. Mas depois eu entrei nesse capítulo. Aí eu fui baixar o relógio. Eu já fui dar o play porque já ia começar. Eu falei, cadê o mapa aqui do negócio? Meu, meu Deus do céu. Aí eu peguei meu telefone. Aproveitei que ainda tinha sinal. Era obrigatório correr com o telefone por conta de alguma emergência. Você bater no meio do mato. Isso é uma questão de segurança. Aí eu peguei meu telefone. Aí lá fui eu. Para baixar o arquivo GPX que já estava no meu Garmin, no Connect. Que é um aplicativo da Garmin, né? Só que eu não tinha passado o negócio para o relógio. Aí eu tive que fazer a ligação do relógio com o Garmin. Tanto que se você olhar lá no Strava, dá para ver como é que foi o arquivo da minha corrida. A corrida acabou com 108 quilômetros, né? E a corrida foi na de 110. Porque os primeiros 1 quilômetro e 800, basicamente, eu estava baixando o arquivo para o mapa. Para eu começar a atividade. Acabou que enrolou ali. Aí eu ia com o celular na mão aqui, olhando aqui o relógio. E a galera já correndo, já saindo. É no estilo Andrei, né? Mas não dá nada não. Foi tudo certo ali. Que aí foi bem devagar no começo. Tinha que sair da cidade. Então, de certa forma, era uma saída controlada e não desesperada. E fui encaixando ali o passinho. Até botar o mapa no relógio. E dar o play para começar a atividade. Já na primeira subidinha que tinha ali, era uma rampinha pequena. Deve ter uns 20 metros de subida. Já tinha uma galera andando. Eu já fiquei preocupado. Eu falei, meu Deus do céu, essa galera já está andando aqui nesse momento. Imagina lá na frente. E assim foi. Botei meu passo. Prova tranquila. O vento batia. Já estava me dando uma refrescada com o meu corpo molhado. Então, o ventinho batia. Batia na blusa. Dava uma refrescada. Ficava tranquilo. E assim fui desenvolvendo o passo. Já ali no primeiro, no oitavo quilômetro, no nono quilômetro da prova, tinha uma subidinha. Você subia assim e depois descia assim. Era uma rampinha que subia e descia. Que aí pegava um single track. Ali, saindo já da cidade de Paraty. Aí você pegava a cidade e depois entrava no mato e pegava o single track. E eu não quis acelerar muito. Porque eu fazia parte da estratégia. Prova longa para dar nada. Vai acelerar o quê e tal. Mas era uma estratégia que se eu tivesse maiores intenções de competição nessa prova, era interessante que eu tivesse acelerado mais no começo para pegar esse single track mais livre. Porque eu peguei uma... Como eu posso dizer? Um trânsito danado no single track. Aí não tem muito para onde você fugir. Single track é aquela pistinha curta, fechada. Que não tem um para o lado nem para o outro. Então eu já peguei aquele negócio ali e a galera estava num ritmo de certa forma lento. Porque era uma subida forte. E, porra, não dava para ir para o lado porque o chão estava muito ruim do lado. O outro chão também é ruim. E lembra? Era lanterna na cabeça, tá? Estava escuro já no mato. Então você não enxerga muito bem tudo. Então é mais seguro você manter naquele passo ali. Eu fui se manter naquele passo. Só que na mata fechada, cara, de noite, 20 e não sei quantos graus já. E no ritmo devagar, o corpo ia aquecendo ali, não batia vento. Cara, minha frequência foi subindo. Eu já fui começando a me sentir mal. Aí dali eu já dei uma brecha para ir mais rápido, para já sair daquela situação. Consegui passar algumas pessoas, principalmente as pessoas que estavam mais devagar segurando um tanto dessa trilha. Aí consegui botar um passo um pouco mais firme. Já consegui chegar no topo e descer. Para fazer essa primeira descida ali em torno do quilômetro 9, do 10 ali. Aí era uma outra descidinha bem íngreme. Estava molhado, sereno, tudo mais. Na grama ali, bem escorregadio. E eu estou descendo que nem um velho capenga, né? Por conta do tornozelo com medo. Então eu desço muito mais devagado que todo mundo. Todo mundo é muita gente, né? Mas que a grande maioria das pessoas. Por conta dessa... De preservar e com medo do tornozelo virar em alguma situação, né? E ainda mais de noite. Aí eu fui descendo tranquilo. Mas aquela sensação, aquele mal-estar. A cabeça estava doendo, estava estourando, cara. Aí quando você vai sentindo um mal-estar no momento que, porra, quilômetro 12 ainda. Passando mal aqui. Não era para eu estar me sentindo assim. Aí você vai começar a refletir sobre o que você fez nos últimos dias. É, e os meus últimos dias, meus últimos meses... Meses não, né? Mas o último mês foi bem corrido. Eu abusei bastante do meu corpíteo. E aí começa a ficar aquela pressão, aqueles pensamentos negativos, né? Porra, está ruim. O coração está batendo demais. Não era para estar batendo desse jeito e tal. A cabeça está doendo. Pode ter alguma coisa errada. Aí você começa a mensurar um monte de coisa para ver. E eu cheguei a pensar, cara, acho que eu vou ter que entregar essa prova. Acho que não vou concluir essa prova, não. Isso aí já era no quilômetro 14 que eu estava pensando nisso. Aí passou no primeiro ponto de apoio. Porque aí tinha água gelada e tal, cara. E tinha uma água gelada na cabeça. Já dei uma acordada. Tomei água, me hidratei. Coloquei mais. Aí eu lembrei de outra coisa. Que nesses 14 quilômetros, que durou mais ou menos umas duas horas ou alguma coisa. Eu não tinha comido nada ainda também. Outra coisa que a gente não pode esquecer. Que eu sempre boto para mim, que eu vou colocar. Que é o alarme. Mas o alarme toca. Eu não como na hora porque eu estou fazendo outra coisa. E acabo esquecendo de comer. Então eu já estava duas horas ali fazendo força. Sem comer. Aí tratei de comer. Tratei de me alimentar. Tratei de molhar meu corpo. E tratei de botar um pace bem confortável para ir levando a prova. Para ver se meu corpo acordava. Para ver se me recuperava. E por sorte. Por sorte não. Porque eu também já sabia que estrategicamente ia ser assim. Porque a prova era assim. Ia pegar chão de asfalto. Então eu ia pegar um terreno plano. Antes da primeira subida forte mesmo. Que seria uma subida no quilômetro 34. Que aí subia uns 11 quilômetros. 11 ou 10 quilômetros. Com mais de mil de ganho nessa subida. Tinha 1.200 de ganho. Se eu não me engano. E aí. Fui encaixando o pace. O passinho. Indo tranquilo. Percepção de esforço. Nada de olhar muito para a pace. Veio a frequência cardíaca. Sim. Para ver se ela estava condizente com a minha percepção de esforço. Para ver se tinha uma coisa errada. É bom ter esses dados. Para você ir equilibrando. E tomar a melhor decisão sobre. Se minha percepção de esforço estivesse lá em cima. Frequência cardíaca lá em cima. E eu vendo que eu estou me arrastando. O peso está lá embaixo. Talvez não fizesse sentido realmente eu continuar na prova. Então você vai calculando isso. Para ver como é que está a situação. Para ver se você vai ou não vai continuar. E sendo assim. As coisas foram melhorando. O tempo batia um ventinho. Dava uma refrescada. A minha blusa estava ali funcionando de certa forma bem. Nesse momento mais que batia o ventinho. Ela dava uma geladinha também. Então estava tudo certo. E fui tocando. Até chegar ali mais ou menos assim. No primeiro ponto de controle. Eu passei lá. Eu estava em 112. Centésimo décimo segundo. É isso aí. Centésimo décimo segundo. Posição que eu estava ali. Quando passei no primeiro ponto de controle. No 14º quilômetro. E eu larguei lá atrás. Quando foi largando. Larguei com muita preocupação sobre isso. De ter que largar lá na frente. Como eu falei anteriormente. Aí eu passei em 112. Aí nessa outra transição. No qual eu já fui ali bater no drop bag. No primeiro drop bag. Ah sim. Antes do primeiro drop bag. A gente já cruzava um rio. Mais ou menos um quilômetro 20. Cruzava um rio com água mais ou menos na coxa. E tinha uma corda para segurar. Mas era o primeiro grande problema. Que era molhar o pé. Numa prova dessa de longa distância. Um dos grandes fatores que levam atletas a abandonar a prova. É um pé machucado. Que você não consegue mais dar um passo. Porque o seu pé está machucado. E uma razão para o seu pé estar machucado. É porque ele ficou úmido durante muito tempo. Gerou bolha. Machucou. Rasgou. Lascou. Perdeu a prova. São as três coisas principais para você perder. Para sair em uma prova. Seria o pé machucado. Desidratação. Então o intestino. E claro. Machucar também de torcer o pé. Alguma coisa do tipo. Nesse sentido. Já passou a primeira posição. Eu já vi gente. Depois do primeiro rio. Já parando e trocando a meia. Eu falei. Cara. Vai trocar a meia agora. Ainda vai passar por mais alguns rios. Você vai parar quantas vezes para trocar essa meia. Mas é a estratégia de cada um. Às vezes o cara leva dez meias lá. Quem mantém o pé seco ao extremo. Não passa por isso. Eu deixei para trocar a minha meia. Lá no primeiro drop bag. Lá no quilômetro 32. 32, 33. Por ali que era o drop bag. Troquei minha meia. Sentei. Tirei. Bati o tênis. Porque cruzou mais os outros dois rios. E junto com o rio. Não vem só a água. Vem também muito da areia. Que sobe quando você pisa ali no fundo. Então vem umas pedrinhas juntos. Que isso também machuca o pé. Então bater o tênis e trocar. Bater o tênis e tirar essa sujeira. É fundamental. Botar uma meia nova. É fundamental. Às vezes poderia ter um outro tênis ali. Mas eu não senti necessidade disso. Nem levei outro tênis. Fui só com o tênis mesmo. Que foi a experiência que eu tive também. Lá na Tutank. De levar só um tênis que deu tudo certo. Mas na Tutank. Foi na prova que eu fiz em abril. Molhava muito menos o pé. Do que nessa prova. E eu acho que estava muito menos quente. O calor estava menor. E com isso o pé sua menos. E tudo mais. O pé ficou mais sensível. Nessa prova de Paraty. Do que na outra. Mas de toda sorte. Eu estava com uma meia reserva também. Na mochila que eu carregava comigo. Para não ter que esperar o outro drop bag. Que tinha outra meia dentro dela também. Para trocar lá na frente. Sendo assim. Fui tocando. Comi alguma coisa. Tinha minha comida. Mas o principal que eu procurava mais. Nos pontos de apoio. Era Coca-Cola. É. Coca-Cola eu tomo só quando eu estou correndo. Cara. Coca geladinha. Só que o ponto. O problema dessa Coca-Cola. Nesse ponto aí. Nem que ela fosse ruim. Deu ruim na barriga. É que ela não estava tão gelada. Assim como a água. Isso foi um ponto de preocupação para mim. Eu falei. Cara. Como é que vocês estão aqui agora? São duas horas da manhã. Acho que era duas horas da manhã que eu estava lá. E já está sem água gelada. Imagina o pessoal que vai vir atrás. Mais quebrado ainda. Quanto mais para trás você fica. Mais quebrado você está. Você vai se prejudicar mais ainda. Quem está na frente. Está sofrendo menos do que está atrás. Pode ter certeza. E aí. Saí de lá. Saí dessa transição. Estava em centésimo. Ai que caceta. Tornozelo. Olha o tornozelo de passo aqui. Dando mal jeito. Aí. Saí de lá em centésimo. Aí encostei com o maluco. Cara. Que eu tinha encontrado no meio da estrada. Um fato bem engraçado. Que aí eu estava trocando ideia com o cara. Estava falando de corrido. O cara estava conversando para danar. Tem muito disso. Que a galera fica na euforia. E a frequência cardíaca baixa. Fazendo força. E começam a falar. Trocar ideia. Aí eu trocando ideia com ele. Aí ele. Porra. E aí. De onde é que você é? E tal. Pô. Sou de Brasília. Ele. Pô. De Brasília. Terra do André Ascar. Eu é. Eu moro lá. Eu sou o André Ascar. Aí ele. Continuou conversando. Porra. As dicas do André foram muito boas. Eu não sei o que. Porra. Me disseram que ele vai estar aí na prova. Eu é mesmo? Ele vai estar aí na prova? É cara. Ele falou que ia vir aí. Eu. Pô. Quero ver se eu encontro ele na prova. Aí eu. Pô. Cara. Você já encontrou. Ele está aqui do teu lado. Ele. Cadê? Cadê? Estou aqui. Pô. Aí eu. Nossa senhora. André. E você. Cara. Eu posso. Meu irmão. Tamo aí. Beleza? E caraca. Eu vi lá seus posts e tal. Não sei o que. Sigo muito lá o que você fala. Inclusive comprei esse tênis aqui. Porque você falou que esse tênis é bom. Tá vendo? E os caras nem me dão um cashback em tênis e nada. Né cara? Foda isso. Mas pelo menos o tênis estava bom. Estava salvando ele. E pô. E o cara. E ele estava. E ele estava atrás do. De pontuação. Cara. Sei lá. Ele queria subir no pódio. Eu só queria sobreviver. Ele falando. Caraca André. Você acha que tem quantos na prova? Cara. Não sei. Menor ideia. Eu larguei lá atrás. Pô. Você acha que tem um 100? Você acha que tem um pessoal mais velho aí. Que ele é da 55, 59? Aí o cara. Menor ideia. Não estou conseguindo nem ver a cara das pessoas. Quanto mais ver a idade. Só quero chegar lá. Vamos nessa. Concentra aí na corrida. E vamos embora. E foi legal encontrar com ele. Porque me trouxe um estado psicológico mais leve. Eu fiquei. Foi bom ouvir as palavras que ele falava para mim. Dentro de uma situação que muitas vezes. Depois eu vou pegar mais nesse gancho aí. No final da prova com vocês. Das minhas percepções. Na parte mais psicológica. E aí fui tocando com ele. Cara. Ele falando demais. Mas eu falei. Cara. Você está. Você está. Você está. Esbaforido. Controla esse PC aí. Senão você vai quebrar agora. A gente está no quilômetro 30 da prova. A gente está entrando 35. Vai na boa aí, cara. Aí ele já diminuiu. Mas daqui a pouco a gente colou junto de novo. E a gente colou junto para começar a subir ali. A primeira grande subida. Eu já esqueci qual que é o nome da subida. Aí subir ali. Eram uns 12 quilômetros de subida. Esses 1.200. 10 quilômetros de subida. Com 1.200 de ganho de altimetria. Então era uma subida brava. E à noite. Com o terreno molhado. Tudo mais. Bem ingreme. E aí a gente botou um passo, cara. Que foi muito legal. A gente foi catando todo mundo ali no meio do caminho. Pá, pá, pá. Eu fui indo na frente. Ele foi indo atrás. Aí daqui a pouco foi encontrando mais gente. Foi encontrando mais gente. Fez um trenzinho. Sacou? Tipo um trenzinho fantasma. O cara foram duas horas subindo. Sem parar, cara. Sem encostar ali. O ritmo. Parar para respirar. Era só indo. Continuando. 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 Foi uma parada sinistra. Cara, quando você parava a pensar assim. É só concentração. Um passo depois do outro. Onde é que sobe? Aí tinha um mapinha no relógio, né? Que aí o mapa que eu consegui baixar. Ele dava a dinâmica da subida, né? Quantos quilômetros tinha de subida ali. Quanto tempo demorava para você atingir o pico. Quanto tempo demorava não, né? Em que ponto que você estava. Então dava para ir calculando mais ou menos a força. Isso para mim foi uma grande ferramenta. Para me distrair durante a subida. Porque eu não enxergava onde é que estava o fim daquela subida. Não fazia a menor ideia quando é que terminava. Então se eu não tivesse aquele negócio ali. Tinha aquele negócio já. O ataco, o no ataco. Respira, falta pouco. Tá subindo, né? Então você vai trabalhando a sua consciência com isso também. Vai trabalhando a cabeça. E aí fomos buscando todo mundo. Chegamos lá em cima. Nesse cume. Aí eu já tinha caído para 79. Foram muita gente que eu passei nessa subida. Fazendo força. É aí que vem a parte do vovozinho. A parte interessante. Que aí chegou lá em cima, né? Na frente. Passei geral, não sei o que, né? Que estava ali mesmo. Aí chegou lá em cima e comecei a descer. Aí veio o vovozinho descendo. Passinho devagar. A galera já começou a acumular atrás de mim. Falei, não, galera. Vai nessa. Passa aí, ó. Eu dava a passagem para a galera para não ficar irritado também com o pessoal nas minhas costas. Porque, cara, a minha descida vai muito travada por falta da confiança no meu tornozelo. Não tenho como, não estou com confiança. Eu fiquei um bom tempo fora de trilha para melhorar meu tornozelo. Depois das duas viradas que eu dei nele no final de julho. Para fortalecer. Fiz mais umas trilhas ou outras, mas eu não quis arriscar. Dois amigos torceram pé recentemente duas semanas antes da prova. Que isso é algo que pode ocorrer, né? Então, eu perdi um tanto da técnica e da confiança nas descidas e tudo mais. Mas aí eu desci um pouco mais travado e segurando. E aí essa galera toda me passou nessa descida, uma ligeira descida. Que aí antes de cair para o estradão. Porque tinha um estradão lá em cima, né? Já na mata. Que era parte de fazenda e tal. Envolta das montanhas. Um lugar bem bonito, mas um estradão que já aliviava. E a minha ideia era fazer força nessa subida. Dar uma descansada nessa descida. Para quando eu saísse de manhã. Porque tudo isso ainda era noite. Quando eu saísse de manhã. Já era para eu estar no estradão para botar o ritmo, cara. Que aí bota o ritmo e vamos. Aí é motor. Quem tem o motor vai fazendo as caradas funcionando. Só um instante. Oi, meu amor. Desligou o que, meu amor? Traz o computador. Tá. Minha filha está numa videochamada com a psicóloga dela. E acaba tendo uns problemas. Mas vamos lá. Continuando. Aí eu desci o negócio. Devagarzinho. Todo mundo me passando. Deu um mau jeito. Duas vezes no meu tornozelo. Quando eu ia ganhando uma confiança. Eu falava, não. Agora relaxa aí, mané. Não acelera esse negócio, não. Te acalme. Vai de boa. Aí fui indo. Até chegar de manhã. Né? E aí chegou de manhã. O tempo ficou fresco. Aí começa a amanhecer, cara. Já tinha saído do meio da mata. E saindo do meio da mata. Olha isso aí, galera. Pronto. E aí saindo do meio da mata. Já aquele dia lindo. Já estava fresquinho. A blusa estava geladinha. Já estava me sentindo bem. E nisso já tinha 45 quilômetros de prova. 45 quilômetros de prova. Eu já tinha mais umas 7 horas de prova. É isso aí. Ia bater o físico. 50 quilômetros com 7 horas e meia. Mais ou menos assim. De prova. Fui tocando isso. E aí a prova acaba que virava uma distração de PC em PC. Cada PC ficava 11 quilômetros de outro PC. Sacou? Subia, descia. Subia, descia. Os estradões. Qual a temperatura que estava? Aí de manhã, cara. Estava uma temperatura bem amena. Estava bem gostosinho. Devia estar lá em cima da mata. Devia estar uns 18. 19 graus. E com a roupa molhada ainda. Aí batia, dava um friozinho. Estava gostoso. Estava gostoso de correr. Aí você vai aproveitando o passeio nessa hora. O passo. Claro, devagarzinho. Você já está um tanto cansado. Você não é aquela aceleração toda. Eu não sou o Silvestrinho que fechou a prova em 12 horas. 11 horas e 56. É fantástico que os caras fazem. Aí eu vou lá de boa. Correndo. Aí vai um passo. 11 quilômetros. Uma parada que eu achei muito interessante. É que eu comecei a encontrar todo mundo nos postos de hidratação. Eu não sei se é um negócio que eu tenho do triatlon. Mas eu não paro muito no posto. Eu chego no posto, como, bebo e vou embora. Não sento. Não alongo. Não faço nada. É só para encher as garrafinhas de água. Tomar uma coca. Comer uma paçoca. Seja lá o que for. E vamos nessa. Vamos para o próximo. Mais 11 quilômetros para frente. E nisso, fui encontrando uma galera que já tinha encontrado um brother. Eu até esqueci o nome dele. Tem a assessoria P6 lá em... Ai, meu paceta. A assessoria de triatlon. Fica lá no Beto Carreira. Não é no Beto Carreira, não, pô. Mas é lá em Santa Catarina. Eu esqueci. Empenha. Pronto. Lá empenha. Beleza? Aí a P6, a gente ficou trocando uma ideia lá na descida, como ele estava fazendo. Pô, o que veio fazer aqui na ultramaratona? O que te traz para cá? O que não traz? O que você veio fazer aqui? Cara, acaba que a corrida que para mim foi solitária lá na Tutank se tornou uma corrida muito mais comunitária, essa prova. Aí eu ia trocando ideia com a galera, correndo. Porque como a frequência cardíaca é baixa? Porque você está trabalhando muito mais a sua perna, desgaste muscular. Você está tendo que poupar muito mais a sua musculatura do que realmente trabalhar a frequência. Então dá para você ir trocando uma ideia de pô. Aí fomos trocando ideia e tal. Aí chegou esse ponto de apoio. Aí acabou que ele ficou para fazer mais alguma coisa e eu saí com outra galera. Inclusive encontrei o maluco que tinha colado comigo na subida. Eu só reconheci ele pela voz. Eu não vi a cara dele, sacou? Eu só ia conversando com ele na subida e tal, fazendo a força lá. E cara, é muito interessante esse negócio todo. É só pela voz. De manhã que eu fui ver quem ele era e tal. A gente foi trocando ideia também. Aí juntamos e fomos juntos. Ó, vai puxando o ritmo aí. Quando um cansar o outro também para. Estava no mesmo ritmo, tocando para não se sentir sozinho na parada. Aí daqui a pouco no outro PC, no outro ponto de controle, botar mais água. Já juntou mais um com a gente. A gente já pegou, já saiu. Aí já foi. Porra, juntou ali um triozinho que a gente foi tocando a prova. Até chegar um pouco antes do 77. Foi no 60 e alguma coisa. Aí um dos parceiros teve que parar para usar o banheiro. A gente falou, não. Aí a gente vai, né? Vou te dar essa privacidade. Depois você encontra a gente lá na frente. E aí a gente foi tocando. Até o 77, que era a base da subida da Marcela. A base da Marcela é do outro lado. Antes de subir o cume da Marcela, da pedra da Marcela. Aí eu parei lá no 77, que é outro ponto de drop bag. Fui comendo. E aí? O que você acha que eu estava comendo ao longo desses 77 quilômetros? Meu gelzinho. Você aposta que o meu gelzinho... Qual que era o meu gelzinho que eu estava comendo? Hã? 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 Meu gel era o gel que eu tinha, cara. O gel que eu tinha comprado. Um que custou R$2. Eu comprei uma caixa com R$120. Depois eu misturei com outros gels que eu ganhei nas feiras que eu fui. Nas provas de kit de prova. Fiz uma mistureba danada. Que era cada um no sabor. Cada um de um jeito. Vamos nessa que está tudo certo. A gente economiza. Você acha que eu vou ficar usando um gel de R$15 o gel? Para tomar R$30 em uma prova? Aí eu fico pobre, meu irmão. É melhor a gente treinar o intestino. O estômago para aguentar qualquer coisa. Sai mais barato. Aí eu ia comendo o que estivesse na mão. Dava o tempo ali. Ia comendo para levar. E chegava nessas transições. Que aí tinha uma batata com sal. Meu irmão. Ele tinha para dentro. Já dava aquele up. Já dava aquela comida. Aquele aconchego. E vamos nessa. Aí chegou eu e meu parceiro. Lá no quilômetro. No 77. No drop bag. No terceiro drop bag. Aí eu já cheguei lá. Tinha um outro brother que estava lá. O Rafa. O Rafael. Aí ele. Meu irmão. Ele tinha me dado uma dispensada. No começo. Que eu falei. Caraca. Esse moleque está um monstro. Foi embora. Que eu não vi mais ele em ponto de controle nenhum. De água. Nada. Meu irmão. Caraca. É que abriu sim isso. Aí eu cheguei lá no 77. Estava lá. Ele sentado. Lá. Trocando o tênis. Ele devia estar no drop bag. Lá. Botar um tênis novo. Uma meia nova. Aí eu olhei para ele. Lá sentado. Eu fui lá trocar a minha meia. Botar a minha meia nova. Tirei. Limpei o pé. E tudo mais. O pé já estava arrebentado. Tanta umidade. Já estava dando umas bolhas cabulosas. É. Mas ainda estava de boa. Botei uma meia novinha inteira no pé. Só coloquei. Bebi água. Abasteci. Minha mochila. Enchi de água. Não economizei para botar. Corri com um saco de dois litros nas costas. Mais uma garrafinha de meio litro na mão aqui na frente. A minha outra garrafinha de meio litro arrebentou. Ela não estava funcionando. Não estava vedando. Mas não foi suficiente. Eu tinha um trabalhinho a mais de botar água nas costas. E era interessante. Foi a primeira vez que a água que fica no quente. O canudinho aqui do lado de fora. Ela estava mais gelada do que a água das costas. Porque na hora que você chupava assim. Puxava a água. Aí ficava gelada. E daqui a pouco vinha água quente das minhas costas. No contato com a água. Meu Deus do céu. Mas é. Tinha que hidratar. Tinha que botar líquido para dentro. Para facilitar o bombeamento do meu sangue. Não adiantava ficar só molhando o corpo. Tinha que botar líquido para dentro também. E aí enchi. Aí eu olhei para o Rafa sentado ali. Eu falei. Tchau Rafa. Você vai ficar para trás. Eu não vou te esperar. Aí ele ficou. Eu fui. Aí eu já fui no instinto já de porra. Criar uma distração positiva na minha mente. E criar uma certa competição. Bom. Vou chegar na frente do Rafa. Vou deixar ele para trás ali. E vamos nessa. Porque agora só faltavam mais 30 quilômetros para chegar. É bobeira. Só tinha que subir mais um pouquinho. Descer. Depois. Os últimos 20 quilômetros. Era só descida. Porra. Alegria. Solta o freio de mão e vai nessa. É. Não sei que a perna não esteja cansada. Aí eu peguei meu ritmo. Aí meu parceiro que estava comigo. Ele acabou ficando para trás. Porque ele quis fazer uma estabilização maior no joelho. Ele estava sentindo dor no joelho. E com isso ele chamou. Pediu no médico lá. Ele meteu uma exata dor. Ele falou. Não Andrei. Vai nessa. Eu falei. Não. Beleza. Daqui a pouco tu me pega. Vou no passinho do vovô aqui. Daqui a pouco tu chega lá. Aí eu fui indo. 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 E eu. Uma subidinha pancada. Cara. Aí comecei a botar o ritmo de novo no bastão. O bastão. Cadê o bastão? O bastão não está aqui não. O bastão. O pole que você usa para te ajudar a subir. Cara. Isso salvou minha vida de um tanto. Que até esse momento. O músculo que estava mais cansado no meu corpo. Era o meu tríceps. Meu ombro. De tanto apoio. Que eu estava fazendo com esse bastão. Mas ele me ajudava muito a botar o ritmo na subida. Ia subindo muito bem com ele. Aí nesse momento. Eu comecei a ver um cara mais à minha frente. Minha subida assim. Eu estava encontrando com ele. Essa foi uma subida bem longa também. Aí no final dessa subida. Acho que era um morro do careca. Alguma coisa do tipo. Assim que você saia do meio do mato. Assim uma pedra cara. Você tinha uma vista. Lá da mata inteira. Assim que era para até ver o mar. Lá de cima. Só que não dava para ver o mar. Porque tinha as nuvens. Assim tampando. Mas um visuo fantástico. Lindo. Que eu falei. Caraca. E bem lá. Tinha um fotógrafo. Falei. Minha irmã. Tua foto aqui vale 10 mil reais. Que porra. Chegar lá naquele ponto. Para o cara subir lá e tirar foto. Isso que eu ainda acho foda. Tem uma galera que ainda vai lá. E dá print na foto. É um absurdo isso. Porra. Apaga a foto do cara. O trabalho que tem. O cara está registrando. Um momento único. Para você. Vamos valorizar o profissional da fotografia também. Aí chegou lá em cima. Cara. O visuo danado. Eu porra. Inteirão. E eu já fazia nas contas. Caceta. Eu vou fazer essa prova para 15 horas. E não sei o que. Eu estava achando que eu ia fazer para 18. Meu cálculo inicial. Eu estava chegando mais perto. Só tinha que fazer mais uma decidinha. Mais uma subida até a pedra da Marcela. E acabou. Aí vamos nessa. Aí que esse maluco que eu tinha acabado de passar ali na parada. Começou uma competição comigo. Uma competição que ninguém sabe que estava competindo. Quer dizer. Eu sabia. Mas ele não. Ou será que ele também não sabia. Aí o negócio é o seguinte. Aí o cara. Ele descia muito melhor que eu. Eu descia velhinho. Devagarzinho. E o cara. Era um argentino desgramado ele. Aí ele estava cheio de argentino. Muito gringo. O velhão da América do Sul. Veio em peso a Paraty para fazer essa prova. Foi bem legal. Essa troca cultural. Por assim dizer. Aí o maluco vinha. Eu subi na frente dele. Fui descendo. Daqui a pouco vem ele. Aí eu. Oh desgramado. Já foi. Deixa você. Daqui a pouco eu te pego de novo. Aí desceu. Aí a gente pegou uma saídinha. Que aí quebrava um pouco para subir. Que ia até a pedra da Marcela. E depois descia a pedra da Marcela até a base. Que eram dois quilômetros de descida ali. E quando eu cheguei ali na virada. Eu perguntei para o PC. Para o cara que estava no ponto de controle lá. Cara. Tem quantas pessoas aí na frente? Ele. Nada. Eu tenho umas 20. Eu falei. Não. Tu está de sacraide com a minha cara. É impossível ter 20 aqui na minha frente. Ele. Não. Chorando umas 30. Tá bom. Tá bom. Deve ter umas 40. No mínimo. No mínimo. Aí ele ainda falou que estava lá desde de manhã. Falei. Ele está com sono então. Aí mano. Cara. Aí eu subi. Fui subindo. Aí já era um negócio de pedrinha. Que ia até a antena lá na pedra da Marcela. Aí eu ia lá fazendo o polezinho. Papai. O argentino na minha frente. Eu vou falar. Eu vou te atropelar. Se eu desgramar. Aí eu. Tá. 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 Ele nem sabia o que eu estava correndo. Mas daqui a pouco eu passava. E deixei ele para trás na subida mesmo. O cara subia muito devagar. Não sei se era a estratégia dele de poupar a perna. Porque querendo ou ali. Passava o sarrafo em mim na descida depois. Que aí eu fui subir. Cheguei na frente lá. Eu passei ele. Foi uma boa. Uma bela de uma subidinha. Tinha a galera. Subindo aqui lá para turista. Que era aberto também para turista. Essa era uma região mais. É. Já. Com mais gente. Turista. Que eles iam subindo. A galera ia descansando e tal. A gente ia botando o ritmo para subir durante a prova. E tinha os outros que vinham descendo. E vinham descendo. Para ter noção. Vinha descendo de minhoquinha. De lado para o outro. Porque a descida era muito íngreme. Sacou? Para não travar muito. Então ia descendo de minhoquinha. Dois quilômetros de descida. Bem hardcore. Cara. Aí eu subi. Dei a volta lá em cima. Na pedra da Marcela. Dei tchau para a Marcela. Falou. Adeus Marcela. Desci. Aí nisso eu já comecei a descer ali. Aí o parceiro que estava com o joelho. Aí eu vi um outro maluco. Né. Tinha um outro maluco. Que eu não tinha visto na prova ainda. Aí o argentino encontrei depois. Daqui a pouco eu encontrei o Rafa e o parceiro meu. Que estava comigo um bom tempo. O moleque estava subindo. Aí eu. Porra. O cheiro do freio. Da lona de freio. Que vai queimando. Fica só aquele negócio. Nessas horas você sente o cheiro do quadríceps queimando. Maluco. A perninha fritando. Você segurando ali. Tá. 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 Travando a coxa. Né. Para segurar a descida. Porque senão você desce em descambada. E ali não tem como descer em descambada. Dois quilômetros. Maluco. Você vai aqui. Certeza o Silvestrin. A galera lá na frente. Desceu descambada. É. Aí fui tentando preservar o quadríceps. Descendo mais devagar. Passinho curto possível. Voltar até a base da Marcela. Aí cheguei lá. E tava o outro maluco. Chegou até a me passar. Só que ele dava uma preservada no quadríceps. Ele parava. Ele começava a andar na descida. E eu continuava no meu passinho. Descendo. Aí cheguei lá na base da Marcela. Onde que já conectava a galera que tava nos 50. E com a galera dos 100. Que ele ia fazer um percurso só pro final. E dali faltava acho que exatamente 20 quilômetros pra prova. Pra encerrar. A base da Marcela tem 1850 metros. Né? A pedra da Marcela lá. Então a chegada é no nível do mar. 20 quilômetros. Descendo. 1850 metros. Ai já perna malandro. Aí descendo ali no... Aí chega no ponto de água lá. Onde já conectava a galera dos 50 com a galera dos 100. Que tava ali. Então já começava a ter um burburinho. Mais gente e tal. Aí mais uma vez fui rapidão. Só botei as batatas com sal pra dentro. Coca-Cola. Enchi minha garrafa. Minhas coisas de água. Dei uma molhada. Uma gelada. E vambora que os caras tão vindo aqui pra me alcançar. Aí foi. Aí veio uma parte bem chata da prova. Cara. Porque eu não entendi o que os caras fizeram nisso. É porque era um single track. Lembra do single track? Que era difícil de ficar na mesma fila atrás das pessoas. Né? Fininho e tal. Que aí os caras agora botaram o single track. Só que era o single track que vinha do pessoal e voltava. Então era um single track de mão dupla, bro. Então você tinha que se preocupar com a pedra que você tava pisando. E tinha que se preocupar com a pessoa pra você não bater com a cabeça na frente nela. E pra não derrubar ela também pro penhasco, né? Então ficou uma parte bem chata ali. Foi mais ou menos uns 2 ou 3 quilômetros assim. Até quebrar pra direita e pegar o último paredão de subida, cara. Aí pegou mais um paredão de subida ali. Eram 165 metros de ganho. Eita porra. Tá vivo. 165 metros de ganho de altura, né? Em 2 quilômetros subindo. Não, 2 quilômetros não. Era 1 em 200, se eu não me engano. Então é um negócio assim, cara. Pá! Aí você vê... Aí mais uma vez aí. Pega trânsito com a galera dos 50 e tudo mais. Aí, pô, dá licença aí e tal. Vai fazendo. Eu vou correndo do lado, passando o pessoal pra não perder o ritmo da subida. Pá, 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 pá. Chegou. Agora desce, meu irmão. Agora desce. Aí você fala, quadríceps, cadê você, meu filho? Já era, malandro. Não tinha mais perna. Eu desci esses 20 porque, cara, foram 9 quilômetros e 700 com 13,5 de desnível negativo. Ou seja, sabe o que é 13,5 de desnível? O negócio é uma piramba, cara. É uma piramba. E o chão ainda era de pedra com musgo escorregadinho. Então era uma parada muito técnica pra se fazer. E eu não tinha quadríceps e muito menos tornozelo pra segurar uma parada técnica no final depois de 90 quilômetros. Aí eu falei, eu só aceitei a situação. Eu falei, não, vamos andando. Vamos andando. Vamos andando devagarzinho, passinho. Quando ficar um pouquinho plano a gente bota um passinho do vovô. Depois a gente vai. Aí foi a galera toda me passando. A galera dos 50 e tal. Aí daqui a pouco me passou um pessoal dos 100 que eu já tinha visto que eu tinha passado na transição ali da água. Aí eu, porra, devo estar por ali pensando muito em posição porque eu não tava nem querendo saber de posição, né? Eu queria chegar. Um negócio, porra, no quilômetro 12 eu tava querendo desistir da prova. A essa hora eu já tava pensando que ia fazer em 15 horas. Aí nessa hora, nesse novo momento eu falei, é, eu acho que eu vou fazer por umas 20 horas. Até eu descer isso aqui vai demorar pra danar. Eu demorei 1 hora e 40 pra fazer esses 9 quilômetros de descida. É. Tinha uma mina que passou por mim que eu até ajudei. Ela é corajosa, cara. Porque ela ia descendo de qualquer jeito, ia descendo, escorregando e caindo, escorregando e caindo, escorregando e caindo. Até que a gente não falou pra mim. Ô, toma cuidado, tá perigoso. Você pode se machucar de verdade. Esses aí, Deus protege, cara. Deus protege, Deus protege. Aí foi descendo, eu fui descendo e tal. Aí a água já tava começando. Eu, caralho, irmão, onde é que para de descer essa pirambeira? Não, depois do rio ali vai. Que era a Cachoeira Sete Quedas, né? Aí chegava na Cachoeira Sete Quedas, o negócio aliviava. E nisso, o argentino descedor já tinha me passado essa desgrama, né? Ele, o outro maluco também, já tinha me passado. Aí quando chegou no ponto de água, era do ponto de água do quilômetro 98, se eu não me engano. Ponto de água do 98. Aí eu ainda tinha uma água que eu tinha pegado do rio, da Cachoeira que tava descendo. Ele tinha acabado de abastecer, molhado a goela ali. Aí eu olhei pra lá, tava os dois caras parados lá, tomando água, ajeitando a mochila. Eu falei, ah, meu irmão, agora eu não vou parar não. Vamos ver o que que dá aqui no passinho do vovô. Ainda era descida. Aí pra não parar, eu fui indo, né? Onde que minha perna aguentava meu quadríceps e deixava eu descer. Eu tava descendo. Aí os caras ficaram pra trás, né? Só que daqui a pouco quem vem, a desgrama do argentino. Sai passando. Filha da puta, meu irmão. Caralho, esse quadríceps não cansa não, meu irmão. Aí o bicho passou. Aí daqui a pouco vem o... Aí vai vindo a galera, né? Dos 50, pá. Tentam botar o ritmo ali. Aí acabou que... Daqui a pouco encostou com a galera do 35 também. Então teve mais gente. Aí nesse momento que começou a encostar a galera do 35 também. Aí apareceu o Rafa, meu brother, de novo. Aí eu falei, desgramado. Até você vai me passar agora, meu irmão. Lascou. Isso não pode acontecer. Aí eu tirei uma energia que não sei de onde é que foi. Dos céus. Sei lá o que foi. Se meu quadríceps conseguiu descansar. Porque o grande problema de você descer mais devagar também é que você gera um desgaste maior ainda no seu quadríceps. Porque a magnitude da tensão é maior quando você vai freando, parando, que você só apoiando e saindo, apoiando e saindo. Então esse é um problema. Então isso gerou um desgaste maior no meu quadríceps também por conta dessa falta de confiança, falta de técnica nessa descida. Isso tudo foi um problema que agravou o meu quadríceps. Só que aí chegou lá embaixo. Aí o moleque chegou e eu falei, cara, lascou. E por sorte já vinha uma subida. Por sorte, né? O cara queria uma subida. Porque na subida meu quadríceps não estava doendo por conta do impacto. Então eu conseguia botar um ritmo. Aí eu consegui botar esse ritmo na subida. Pá, pá, pá. Só que depois de toda a subida, o que que vem? Uma descida. Aí veio a descida, né? Aí nisso eu passei de novo o argentino. Eu olhei numa... A gente estava numa mata lá. A gente entrou na mata e peguei o argentino de novo. Aí eu, ah, desgrama. Opa. Aí eu, ah, desgrama. Aí eu, irmão, cara, a gente não vai chegar na minha frente, braga. Aí eu fui lá e comecei a botar um ritmo até na descida. O quadríceps estava aceitando, estava doendo. Estava lá, sorrindo aqui, aquele sorriso bom. Mordendo os dentes com a dor na coxa, doendo pra danar o negócio. Eu, ah, desgrama. Aí vai segurando, vai segurando. E minha água tinha acabado também porque eu tinha pulado o último ponto de água. Estava um calor danado. Eu arrisquei nesse ponto. Mas eu sabia que tinha mais um ponto de água mais à frente. Mais ou menos um quilômetro. Nos últimos quatro quilômetros da prova. Pra fechar. Tinha um ponto de água. E era necessário parar nesse ponto. Aí passamos nesse ponto de água. Eu não vi o Argentina. Eu parei pra tomar. Tomei um litro de Coca-Cola gelada ali na hora. Botei água pra tocar pra ir pra frente. E vamos. Tentei fazer o mais rápido possível. Pensei que o Rafael já tinha passado. Porque ele tava cheio d'água. Aí fui indo. Indo, indo, indo. Botei o passinho. Voltou pra uma subida e descida bem leve. Então meu quadríceps estava reclamando menos. Consegui botar ritmo. Aí quando você chega pra sair do mato ali, né? Da Cachoeira e tal. Pega um pouquinho da pista da BR pra depois entrar na cidade. Na hora que eu subi ali na BR. Quem tava lá ajeitando o bastão assim. Tava todo melindroso. O meu querido argentino. Eu falei. Ah, moleque. Agora você vai comer poeira, desgrama. Poeira, né? Ritmo de sete. Botei o passinho, meu irmão. Pá, 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 pá. Vamos lá no passinho. Eu passei no que eu passei por ele, meu irmão. Eu só vi ele se ajeitando assim, botando as coisas e correndo atrás. Só vi no ritmo. Nem olhei pra trás. Nem olhei pra trás. Só deixei ele vir. Eu falei. Vamos, meu irmão. Que agora eu quero ver. Agora eu quero ver, meu irmão. Cola aqui que eu quero ver tu me passar essa desgrama. Cara, às vezes é preciso ter um pouco desse ódio no coração, que é só uma maneira de você ludibriar a sua mente depois de tanto cansaço, de uma perna cansada. Meu irmão, essa hora eu já tinha passado de cem quilômetros, cara. Eu já tinha passado de cem quilômetros. A perna já tava uma desgraça. Eu já tava querendo arrancar a minha perna fora dez quilômetros atrás. Eu tava cansado, de verdade. Então eu ia ter que distrair. A minha distração foi essa. Eu falei, vamos, meu irmão. Vamos, que eu quero ver. Aí fui botando o ritmo. Fui chegando cada vez mais próximo e fui acelerando mais na chegada. Porque você consegue mensurar mais também onde é que tá a ambulância. Onde é que tá a ambulância pra você chegar. Aí, cara, eu fui vindo. Nem olhei pra trás. Mas eu parei de escutar ele bafurindo na meu cangote. Eu falei, acho que ele ficou pra trás. Agora ele vai ficar pra trás de vez. Eu comecei a soltar a perna na entrada ali. Aí botei até um pace que foi de 5,30. Que eu me sentia como se eu tivesse a 3 ali. 2,50. Sprintando eu e o Kipchoge na chegada de Berlim, meu irmão. Caraca. E aí a perna fui indo. E chegou o final. Tinha aquelas pedras gordinhas de Pirinópolis. Pirinópolis, ó. De Paraty, quem já foi. Elas são as pedras redondas. Elas são muito desniveladas. Então você tem que ir meio que pulando de pedra em pedra na chegada também. Parecia que eu tinha começado a corrida agora. As pernas frescas, meu irmão. Não, não. Estava fresca. Só porque faltava 20 metros eu queria chegar logo. Cheguei. 16 horas, 17 horas e 32 minutos. No meu relógio eu tava querendo fazer abaixo de 17,30. Consegui. Só que o meu relógio eu comecei depois também, né? No meu relógio eu ia 108. E o da prova foram 110 quilômetros. Lembrando que ainda teve 2 quilômetros que eu fiz de aquecimento da minha pousada até a largada. Foi o dia que eu mais corri na minha vida. 112 quilômetros no dia. Credo. Paz, eu cheguei e aí os caras ainda me botam nas cadeiras. Nem pra botar na cadeira de plástico. Era tão bom ter uma cadeira de plástico dessas de Barça. Você coloca lá a cadeirinha de plástico. Aquelas branquinhas. Alta. Você senta direito. Os caras vão lá e me botam na cadeira de praia, meu irmão. Que tu fica afundado. Que não consegue nem botar o pé no chão. É isso aí, Douglas. Venceu a Argentina, meu irmão. Chupa, argentino! Pois é, cara. Aí eu botei minhas pernas pra cima ali. Minha perna não tava pra cima. Eu falei, cara, não vou conseguir levantar daqui tão cedo. Pensa numa perna ruim, velho. Minhas pernas. Cara, que vontade de arrancar minha perna fora. Domingão não tava me aguentando ainda. Fui caminhar depois pra comer uma pizza mais tarde. Subi escada na pousada. Que tinha escada pra subir e descer. Ela só se apoiando assim. Cara, desgraça, meu irmão. Ela falando, cara, eu prometo que eu vou treinar melhor da próxima vez. Mas foi. E assim foi a história da prova, gente. Assim foi a história da prova da UTMB Paraty. 110 quilômetros aí que eu corri. Mas o ponto fundamental que eu queria lembrar. Aproveitar aí a galera que ainda tá aí. Vendo muito disso. É que eu utilizei de muitas ferramentas mentais. Pra conseguir realizar isso. Porque, de certa forma, a minha performance física, meu corpo em si. Ele tava muito menos preparado pra eu fazer o que eu fiz. Do que eu realmente consegui tirar. Fazer esse suco aí. De fazer essa prova em 17 horas e 30 e alguns minutos. Fiquei só 5 horas. 5? 5 horas e meia atrás do campeão. E é interessante você pensar sempre nas positividades. Você pensar em coisas e mantras que te levam além. Um dos principais mantras que eu utilizei comigo é o pessoal meu, claro. Que me leva. Que é o amor pela minha filha. E pensar nela. Em como que eu quero ser forte. Como que eu quero ser melhor. Para ser um melhor apoio pra ela. Muito do que eu realizo. Muito do que eu faço. Muito do que eu aguento. Das pancadas. São coisas. São situações. Que eu faço pra me tornar uma pessoa melhor. Tendo como propósito. Ser um pai melhor. Ser uma pessoa melhor. Pra eu poder, quando minha filha precisar. Ela ter o suporte. Pra eu estar ali forte. Firme. Pra sustentar ela. Pra apoiar ela na vida. Não pra conduzir ela no caminho. Mas pra quando ela precisar de mim. Eu estar lá. E essas experiências, muitas vezes, de ultramaratonas. Me trazem essa fortaleza. Essa força que eu aguento. E um mantra que eu usei muito. Nessas provas. Quando eu estava sentindo dor e cansaço. Era uma coisa que ela me falava. Quando eu era pequena. Que aí ficava ela. E minha ex-esposa. Que aí ela cansava. Porque a gente nunca negou colo pra nossa filha. Mas a minha ex-esposa, ela às vezes cansava. Aí minha filha vinha pedir cola. Eu pedia pra ela. Aí minha ex-esposa. Não, não. Não sei o que. Eu tô cansada. Ela. Mas papai aguenta. Aí vinha pra mim. E vinha. Aí isso virou um mantra pra mim. Que papai aguenta. Aí papai aguenta. Pode vir, filha. Papai aguenta. Não tem problema. Não tem dor. Papai aguenta. E assim eu consegui me fortalecer. Minha mente. Sempre quando eu tenho uma dor muito grande. Profunda. Uns buracos tremendos. Que eu já me meti. Por conta de razões psicológicas. De problemas de familiares. Problemas de cunho pessoal. Problemas psicológicos. Que muitas vezes a gente se encontra num buraco. Depressão. A gente tem que buscar ajuda. Auxílios. Palavras positivas. Pra que a gente possa sair desse caminho. Muitas vezes eu falo brincando. Mas é uma verdade pra mim. Eu vou conversar com Deus quando eu tô correndo. Porque muitas vezes eu traz uma calma. Uma paciência. Inquieta. Deixa quieta né. A minha mente. Que muitas vezes é ansiosa em busca de uma solução que eu não tenho. E ali quando eu tô correndo. Eu só tenho que fazer uma coisa. É um passo depois do outro. Isso me traz uma paz de espírito. Eu só tenho que lidar com a dor que tá ali. Eu tenho que continuar. Eu tenho que prosseguir. Eu tenho que continuar em movimento. Seja o mais lento que for. Eu tenho que continuar em movimento. Se eu precisar parar. Que eu se pare rápido. Que eu faça o que tem que fazer quando eu tô parado ali. E prossiga. Pra que eu não fique muito tempo parado. Perdendo tempo. Porque quanto mais parado a gente fica. Mais pesado a gente sente o nosso corpo. Mais pesado fica a razão. Ou fica difícil de você continuar né. Pra gente se arrastar mais. E a gente precisa de um propósito muito forte pra continuar. Porque muitas vezes você para e pensa. Porra. Pra que que eu tô fazendo isso né. Qual a razão de eu estar nesse desgaste. Qual é a razão de eu estar me levando a essa situação. E essa situação. Muitas vezes é o ponto que eu quero levar aqui. Nesse papo bem sincero. É pra vida. Muitas vezes a nossa vida a gente se impacta com situações que fala. Porra. Qual é a razão de eu continuar fazendo o que eu faço. Será que eu já não fiz o suficiente. Será que eu já não corri o suficiente. Será que eu já não contribuí o que eu contribuí. Será que eu preciso continuar sentindo dor. Será que eu preciso continuar segurando essa barra. Pra que. Então isso tá muito dentro da gente. Por vezes quando a gente consegue se abrir. Quando a gente consegue conversar com outras pessoas. Sobre a nossa dor. Sobre o que a gente tá sentindo. A gente encontra apoio em locais que você não esperava. Então o primeiro ponto quando a gente tá sentindo dor. Mais do que se fechar. É a gente se abrir. É você abrir pra alguém. Pra um amigo. Pra um colega. Ou então até mesmo pra um estranho. O que tá sentindo. Que por razões distintas. Eu diria até mesmo divinas. A solução vem. Quando a gente entrega. Quando a gente aceita. Quando a gente abre o nosso coração. Quando a gente para de querer encontrar a resposta. Dentro da gente. A gente aceita a situação ali. A resposta vem. A gente encontra calento. Mas a gente não pode ficar fechado em nós mesmos. Essa prova mesmo que eu fiz. Eu encontrei vários anjos ao meio do caminho. Que me trouxeram perspectivas diferentes do que eu tô fazendo. Faz sentido. E que eu não devo parar de fazer o que eu faço. E que traz uma contribuição muito grande pra vida de outras pessoas. Além da minha vida própria. Além da vida da minha filha. Que eu certamente não tá vendo esse vídeo. Mas não tem nada a ver isso. Isso é pra alguém que esteja me assistindo. Como já assistiram de outras vezes. Já falaram comigo. Que às vezes se encontra num momento meio sem caminho. Busque ajuda. Tá? Busque ajuda. Se você achar que eu posso te ajudar de alguma maneira. Me manda mensagem. Manda mensagem lá pro André Ascar. Que com certeza eu vou tentar te auxiliar. Da forma que for. Do que estiver no meu alcance. Mas se possível. Busque ajuda de um profissional. Um psicólogo. Um psiquiatra. Não deixe a tristeza e a profundidade. Das perguntas. Que nos questionam se a gente deve continuar ou não deve continuar. Se já fez ou já não fez. Isso ecoando na sua cabeça sozinho. Bota isso pra fora. A vida vale a pena. A vida é bonita. A gente só tem que abrir os olhos pra enxergar isso. Porque muitas vezes a gente fica com a vista embaçada. A gente só consegue enxergar problema. A gente não vê saída. Então busca ajuda. Busca ajuda. A vida é boa. A gente não pode perder o encantamento por ela. Lembra sempre quando você tá numa subida muito íngreme. Você vai ter uma vista fantástica lá em cima. É difícil. Mas vale a pena. É gostoso. É gostoso. Confia. Acredita. Entrega. Tenha fé. Que o amanhã vai ser melhor. Porque ele vai ser melhor. Continuar um passo atrás do outro é sempre um ato de fé. Tenha fé em si mesmo. Tenha fé na vida. E vamos nessa. Junto. Lado a lado. Uma corrida perfeita. Até a próxima, pessoal. Espero que vocês tenham curtido um pouco do meu relato. Aí da UTMB. Nessa prova aí. Foi bem legal. Dava pra falar muito mais. Mas, porra, já passou uma hora aí, cara. Qualquer coisa a gente troca ideia. Encontro vocês em alguma prova. Pra mim é sempre uma grande satisfação bater um papo com a galera. Valeu. Vamos que vamos. Juntos. Uma corrida perfeita. Tchau, gente. Tchau. 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 Obrigado.